Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Villasnova. Eu sou o Marcelo Gualberto. E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E o nosso convidado de hoje sabe tudo sobre criação de ofertas, produtos físicos e digitais com foco no Expert. Ele vendia sanduíches de porta em porta, mas atualmente vive 100% do digital. Tá no mercado há seis anos e já faturou mais de 30 milhões de reais. Seja muito bem-vindo, quem? Vem pra cá! Anderson Freitas! E aí, galera? Prazer demais aqui, meu, estar aqui com vocês. E bora entregar muito conteúdo, bora contar minha história aí e vamos pra cima. Show de bola, cara. Muito tempo de mercado, faturamento gigante acumulado. A gente quer conhecer primeiro, né? De onde é que você veio e como é que você começou no digital? Até a história de que você vendeu sanduíche antes de começar o negócio, como é isso, cara? A história é longa, meu. Se eu contar a história inteira, vai duas horas aqui, mas vamos lá. Nasci no Paraná, mas vivei a minha vida inteira em Joinville, né? Santa Catarina. É. Cidade industrial e o padrão lá é de todo mundo, né? Colégio, faculdade, empresa e lá é uma cidade industrial. Então, é normal todas as pessoas irem pra indústria. Ok. Então, eu cresci com essa ideia. Eu cresci imaginando que quando eu fizesse 18 anos, eu ia conseguir um emprego na Tupi ou na Embraco, na Whirlpool. Tem várias empresas grandes lá em Joinville. Então, eu fingi que eu conheço todas elas. São indústrias, acredito que a galera vai conhecer, né? A Tupi é uma empresa multinacional gigantesca. E, cara, eu me visualizava eu tendo aquele roupão de firma e indo pra indústria com 18 anos, porque era o comum, entendeu? Então, meu pai sempre planejou isso pra mim também, de eu fazer um curso técnico. Ele trabalhou pra eu ter uma condição um pouquinho melhor de poder fazer um curso técnico, poder fazer uma faculdade, pra eu conseguir seguir carreira numa indústria. Então, esses eram os meus planos, cara. Eu não sonhava em trabalhar com digital. Isso nem passava na minha cabeça. Aí, eu fiz um curso técnico em mecânica industrial. Terminei, né? Peguei o currículo. E consegui um estágio também na Embraco, um dos melhores estágios do Brasil, assim, nessa área. Então, eu tava muito bem encaminhado, cara. Só que, conforme foi passando os meses, eu comecei a ver que o negócio não era bem o que eu queria. O quê? Porque ia demorar muito tempo pra eu conquistar meus objetivos, cara. Como sempre fui cristão, sempre sonhei em casar cedo, ter filho cedo, construir um lar cedo, né? E quando eu comecei a ter contato com a indústria, e eu vi através dos outros técnicos, dos outros engenheiros, que a vida que eu queria conquistar cedo não seria possível. Eu ia talvez conquistar meu primeiro carro com 30 anos. E isso começou a me incomodar muito. Meu, vocês não fazem ideia. Eu ficava louco, cara. Porque eu tava indo pra faculdade, eu tava ali na indústria fazendo meu técnico. E eu comecei a pensar, poxa, se eu seguir esse caminho aqui, eu vou chegar nos meus 30 anos, talvez eu vou financiar um carro. E isso me deixou angustiado, assim. Aí eu fui pra faculdade. E na primeira semana da faculdade, isso é algo que eu até conto bastante pra galera. Na primeira semana, o professor chegou pra gente e ele foi o mais sincero possível, cara. Ele falou assim, ó, hoje tem umas 40 pessoas aqui na sala de aula. Daqui um mês, vai ter umas 20 e poucas pessoas. Daqui seis meses, vai ter umas 10, 11 pessoas. Mas que vai se formar de verdade, vai ser umas três ou quatro pessoas. E aquilo, na hora, me deu um banho de água fria, assim. Eu pensei, cara... Ah, e ele falou que provavelmente ninguém ia se formar em cinco anos. Que era o prazo da faculdade. No mínimo, tu vai se formar em seis anos. Era a faculdade de que mesmo? É, mecânico. Engenharia mecânica. Ok. E ele falou, ó, no mínimo, provavelmente vocês vão se formar em seis anos. Que é o prazo que geralmente a galera se forma. Porque reprova um ano. Ou tu engravida alguém, ou tu reprova um ano. A vida vai acontecer. É. Ou em cálculo 3. É, ou reprova em cálculo 3. E aquilo foi um banho de água fria. Porque eu sempre fui de planejar, entende? Tipo assim, eu fiz o meu técnico junto com o meu ensino médio. Então, eu comecei no primeiro ano do ensino médio. Já comecei um técnico em mecânica. Então, quando eu me formei no ensino médio, eu me formei em técnico em mecânica. E aí, fiz o meu estágio. Eu pensei, pô, eu vou fazer um ano de estágio. Depois, eu vou fazer a faculdade. Enquanto isso, eu vou ser técnico da empresa. Depois, eu vou me formar na engenharia. Vou virar engenheiro. E assim vai acontecendo, né? Só que esse... O prazo pra isso ir acontecendo... Eu falei, cara, vai passar 10 anos. E eu não vou estar ganhando nem 10 mil por mês. E aí, isso começou a me incomodar. E eu sempre andava muito de ônibus. Cara, ônibus pra tudo. E eu ficava pensando. Cara, se eu ficar nesse caminho... Não vou conseguir casar cedo. Não vou conseguir ter meus filhos. Só que eu não queria... Não era a questão de querer casar. Porque casar hoje não precisa de dinheiro, né? Só que eu queria me casar e ter meus filhos... Já com uma condição de vida muito boa. Essa é a ideia que eu penso bastante. É. Eu queria já ter minha casa própria. Poder pagar meu casamento. Poder ter um carro. Poder, cara, ir no mercado e realmente comprar o que quiser. Então, eu visualizava isso, sabe? Esse conforto. Porque os meus pais... Esses eram tudo nos trancos e barrancos. Minha mãe, acho que tinha 19 anos quando teve a minha irmã. E 20 quando teve eu. Foi muito próximo. E eles se ferraram um monte, cara. Desculpa a palavra. Mas eles eram muito pobres. Foram pro Mato Grosso. Meu pai trabalhava em serralheria no meio do mato. Tipo, eles não tinham dinheiro pra nada. Eles vieram pra Joinville pra tentar buscar uma vida melhor. E eles só tinham eu e a minha irmã e umas panelas. E o resto, cara, o resto se viraram. Moraram na casa de familiar e aquele negócio todo, né? E eu botei na minha cabeça que eu não queria isso. Eu queria buscar outro caminho. E que até meus 30 anos eu queria estar tranquilo assim em relação à grana, sabe? E aí foi possível através do digital. Quantos anos você tem hoje? Tô com 27. Então deu certo. Deu. Mas assim, quais foram as suas primeiras atividades com o digital? Como é que você começou a trabalhar com isso? Como isso se apresentou na sua vida? Então, nunca... Eu nunca planejei os próximos passos. Porque eu acho que a vida não... Por mais que tu planeje, as coisas não dão certo assim do jeito que a gente planeja, né? Só que eu sempre busquei as oportunidades. Então, pô, ia aparecendo uma coisa, eu ia tentando aquilo. Por isso que eu acabei vendendo essa sanduíche de pote em porta. Pô, tipo, quem que planeja isso? Ninguém. Então eu terminei esse meu estágio em mecânica. Acabou meu contrato, fui pra rua, né? E aí acabou que eu recebi um convite pra ir pra um congresso em Porto Seguro. E aí pra ir pra esse congresso em Porto Seguro, eu tinha que juntar uns 4 mil reais. Num prazo de 2 meses e 12 dias. E aí isso que me fez chegar nos sanduíches. Cheguei em Joinville, né? O convite eu recebi em Betim, em Minas Gerais. Aí cheguei em Joinville e minha mãe falou Ah, Anderson, por que que tu não vai vender esse sanduíche de pote em porta? Porque eu tava ali pensando, né? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer pra conseguir esse dinheiro? E minha mãe deu essa ideia. E na hora eu não pensei duas vezes. Porque eu sempre fui meio porra louco, assim, vamos dizer. Veio o negócio, eu não meço esforço. Eu fui e fiz. Aí fiz alguns sanduíches, comecei a vender de porta em porta. O negócio foi virando, foi virando. Aí eu vi uma oportunidade de entregar os sanduíches em cafeterias. E a história é longa, assim. Só que nesse meio tempo de sanduíche, eu já tava vendo alguns vídeos no YouTube sobre marketing e tal. Só que eu não... Eu não vi os vídeos como, tipo, assim... Pô, é isso que eu vou fazer pra ganhar dinheiro. Não, eu acompanhava algumas pessoas porque eu gostava do conteúdo. Eu gostava da vida delas. Eles falavam muito sobre mentalidade, empreendedorismo, umas coisas assim, sabe? Só que com o tempo, eu fui vendo que tinham algumas estratégias. Porque eles faziam um vídeo, daqui a pouco... Ah, aqui abaixo da descrição tem outro link. E aí naquele link eu ia pra uma página que tinha um vídeo longo. E aí depois daquele vídeo eles vendiam alguma coisa. Eu, pô, mas como assim, cara? O que que é isso? E aí isso foi me gerando curiosidade. Aí eu fui acompanhando as pessoas, as outras pessoas. E nesse meio tempo, tava crescendo a minha empresa de sanduíche. E aí até que um dia, em dezembro de 2018, eu encontrei um vídeo no YouTube que ensinava um passo a passo. Cara, desde encontrar o produto, criar a página do Facebook, criar o gerenciador de negócios, fazer o teu anúncio, tudo. Encontrei o passo a passo certinho. E eu fiz exatamente igual. Cara, eu não mudei uma vírgula. Eu peguei o mesmo texto, o mesmo título, peguei a mesma imagem e coloquei. No primeiro dia, eu fiz a minha primeira venda. Uau. Qual era o ticket? 2018? É, isso era 2018. Dezembro de 2018. Eu não me lembro se foi dia 8 ou dia 16. Mas acho que dia 8 foi minha primeira venda e dia 16 foi o primeiro curso que eu comprei. Olha. É, eu lembro dessas duas datas, sabe? Qual foi o ticket da sua primeira venda? Foi 74 reais. É legal porque ninguém esquece o ticket da primeira venda, né? Foi 74 reais, cara. E, meu, foi uma felicidade que eu não sabia explicar. Eu estava na igreja, que era dezembro, então era encerramento. A gente estava encerrando o grupo de jovens. Era 10 e 6 da noite, alguma coisa assim também. E aí caiu a primeira notificação. Nossa, eu vou estar de pular e... Então você fez sua primeira venda só com conteúdos que você buscava no YouTube por conta própria. É, porque, tipo, chegou um momento ali que eu tinha um pouco mais de dinheiro porque eu comecei vendendo sanduíches. Só que para eu começar a vender os sanduíches, eu peguei 50 reais emprestado do meu pai. Eu não tinha nada de grana. Porque quando eu terminei o estágio de mecânica, estagiário não recebe saída. Então eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Então toda a grana que eu tinha foi tudo. E aí eu pedi 50 reais emprestado do meu pai e aí comecei a jornada ali nos sanduíches. Só que... Dezembro eu acho que eu já estava fazendo mais de um ano de empresa. Eu comecei a empresa de sanduíche em 2017. Então ali em 2018 eu já tinha algum dinheiro. Ah, e daí o meu primeiro treinamento que eu comprei foi em dezembro de 2018. Lembrei, o dinheiro que eu comprei esse primeiro treinamento foi de uma carta de crédito que eu peguei que eu queria investir na minha empresa de sanduíche natural. Então eu tinha dinheiro, mas na verdade era tipo um empréstimo do banco. Só que, cara, eu nunca pensei duas vezes. Eu arrisquei o máximo, entendeu? Que bom que você arriscou, né, cara? Porque seis anos se passaram e você está aqui batendo esse papo com a gente agora. Várias outras pessoas passaram pela mesma situação, mas talvez não tiveram a coragem de apostar na oportunidade. Ou desistiram do processo. Apostar ao win, né? É, exato. Não, e cara, eu apostei ao win várias vezes, meu. Isso é uma característica comum, inclusive, dos players que vêm aqui. Porque eu pensava assim, pô, eu moro com meus pais, meu. Eu não... Na época eu não pagava nada dentro de casa. Eu falei, ok, eu vou arriscar, meu. Tudo que eu tenho eu vou arriscar ao máximo, que eu sei que quanto mais eu arriscar, mais vai ter a minha chance de mudar de vida, né? É, risco proporcionar retorno. É. Agora, essa primeira venda que tu fez, tu fez como afiliado? Sim. E aí, por como afiliado, tu ficou quanto tempo? Como afiliado, eu fiquei até final de 2019. Porque quando eu fiz a minha primeira campanha e saiu a minha primeira... Eu acho que eu cheguei a fazer umas 3, 4 vendas. Aí, não sei se teve boleto também. Na verdade, 3 a 4 notificações. Eu não lembro ao certo quantas vendas confirmadas teve. Só que eu sei que na terceira ou 4 notificação, eu fui mexer alguma coisa na campanha pra aumentar o orçamento e eu acabei excluindo a campanha. Como eu não sabia mexer no gerenciador, cara, eu queria ter aquela campanha pra mostrar até hoje, entendeu? Mas foi bom que daí, tipo, a partir do momento que eu exclui a campanha, eu não quis criar outra. Porque a partir daquele momento, cara, virou uma chave na minha cabeça. Falei, cara, agora eu sei que eu não vou mudar de vida rápido. Tipo, eu não vou mudar de vida rápido, conquistar a minha casa, o meu carro, através de empresa física, através de faculdade. Eu sei que o caminho é o marketing digital. Então, a partir daquele momento, eu tive clareza. Falei, pô, agora eu vou focar só nisso. Então, eu decidi não fazer mais campanha ali e decidi buscar realmente um conhecimento. Então, foi ali que eu comprei, dei um primeiro treinamento. Não fui atrás desse treinamento. Aconteceu que eu vi um vídeo no YouTube, aí depois conheci os professores, eles lançaram e comprei. E é ali que realmente mudou a minha vida. Porque daí eu tinha um passo a passo e seguia a risca. Eles soltavam a aula 4 horas da manhã, 4 horas da manhã eu estava assistindo. Você estava lá assistindo. É. E nesse treinamento, tinha uma corrida de vendas. E o aluno que mais faturasse, ia ganhar várias premiações, ia ganhar sociedade, ia ganhar viagem internacional. Valeu, os desafios para manterem os alunos engajados. E hoje eu faço isso na minha mentoria também. Porque, cara, essa é a oportunidade que eu ganhei lá e foi isso que foi um propulsor para eu buscar o resultado. Porque não foi só o dinheiro, o faturamento, mas, cara, de querer ser o primeiro e conquistar as premiações. Então, pô, eu ganhei cafeteria, eu ganhei uma viagem para o Chile, eu ganhei a sociedade também com eles. E no período ali de janeiro de 2019 até dezembro, eu fatorei mais de um milhão só como afiliado. Caramba. Na época era vendendo produto físico. Então, até final de 2019, eu foquei totalmente como afiliado de produto físico. Aí depois eu virei produtor. Aí 2020 em diante é que eu virei produtor. Às vezes o pessoal encontra eu, a Carol, a Bruninha, que estamos aqui na frente do podcast, e eles querem fazer algumas perguntas. E uma das perguntas mais comuns que a gente recebe é tipo assim, cara, quais são os padrões que você vê da galera que tem sucesso no mercado? E a gente vê vários padrões que a gente consegue identificar à medida que o pessoal vai sentando aqui. E um deles você trouxe aí, você falou, cara, eu peguei um mentor, uma estratégia validada, eu usei tudo dela, eu fui até o final com ela. Há poucos, eu estava agora em BH em Minas, num evento, e um cara chegou no restaurante e me perguntou a mesma coisa. Ele falou, já comprei de tudo, já vi de tudo, já tentei de tudo, não deu certo. Eu falei, cara, escolha um mentor, pegue a metodologia dele que está validada e vá até o fim com esse mentor, porque se ele fez dinheiro com essa metodologia, você também consegue. E às vezes o cara fica ali naquela síndrome da nova onda, da nova parada, e não acredita que, cara, já está aqui o método validado. Você acredita que a próxima onda, né? Próxima onda. Próxima coisa, o próximo atalho. Exato. E ele acha que aquilo que ele tem ali em mãos não é o suficiente. Exato. E, cara, o padrão, acho que o principal é resiliência, é um cara sangue no olho e vai fazer aquele negócio até ter resultado. E é isso, é buscar um mentor, e como eu falo para a galera também, para tudo ter resultado na internet, você precisa de uma estratégia que funciona e um produto que realmente é bom, uma oferta boa. Então, se você tem isso, cara, é só você insistir nisso que você vai ter resultado, não tem como. Então, quando eu comprei aquele método, eu tinha um mentor, eles passaram um produto validado e eles passaram uma estratégia. Então, eu só fiz aquilo até ter resultado. Eu errei bastante, porque a história é muito longa, né? Mas para eu começar a ter resultado, eu fiquei R$4.000 negativo. Só em tráfego pago. E era o dinheiro da carta de crédito. Então, cara... A gente investiu no negócio. É, então, tipo assim, eu estava, tipo assim, ó... Tipo assim, eu estava, mano, muito preocupado. Porque o curso que eu comprei, eu paguei R$3.000. Hoje em dia, tem muito curso com muito mais conteúdo e muito mais barato, porque hoje tem muitas possibilidades, né? Tem muitas pessoas no mercado. Naquela época, tinha poucas pessoas e o conhecimento era muito caro. Então, eu gastei R$3.000 no curso, mais R$1.000 em contingência e mais R$4.000 em tráfego que eu fiquei negativo. Então, pô, eu fiquei R$8.000 negativo. São sacrifícios, né? De dar um em um projeto. E hoje em dia, tem gente que fala... Ah, gastei R$5 aqui na campanha e não saiu uma venda ainda. E fica ansioso ainda para não sair uma venda. Gastei R$5. E, tipo, não existe isso. Agora, assim, aproveitando e entrando nas suas especialidades, né? Você que é criação de ofertas e produtos. Antes de entender como criar um bom produto e como criar boas ofertas, eu queria entender de você como é que você faz a pesquisa de público para que você crie um produto solucionando o problema daquele público. Porque eu acho que essa é uma das maiores dúvidas da galera. E também deve ser, na minha visão, e aí você me disse na sua também, uma das principais preocupações antes de você lançar uma oferta ou um produto novo. é você conhecer o público. Então, como é que vocês fazem essas pesquisas? Então, eu acho que eu nunca começo muito pelo público. Eu sempre começo muito... A primeira coisa é enxergar uma oportunidade no mercado. Legal. Eu acho que o que mais me trouxe resultado hoje foi enxergar no mercado o que está dando certo. Entendi. Tipo assim, pô, agora é o momento de VSL. Agora é o momento de advertorial. Agora é o momento de tráfego para o WhatsApp. Tipo, tu tem que enxergar. Ah, agora é o momento de perpétuo. Agora é o momento de lançamento. Tem várias ondas, né? É tu conseguir analisar o mercado. Tu vê qual a estratégia que está funcionando no momento. E aí sim, tu vai escolher o público. Na verdade, o público não. Vem antes o nicho. Vai escolher o nicho. Ah, tu vai fazer para o nicho de ganhar dinheiro online ou para o nicho de emagrecimento? E aí, com base no nicho que tu escolhe, aí tu vai para o público, né? Entendi. Então, os nichos que eu mais ganhei dinheiro, que mais deu certo para mim, foi o nicho de ganhar dinheiro online. Onde eu mais lancei pessoas, né? E aí o público é muito parecido. É o público que realmente quer ganhar dinheiro na internet. E aí tem os níveis, né? Tem as pessoas que já ganham dinheiro e querem ganhar mais. As pessoas que querem só fazer uma renda extra. As pessoas que... Deixa eu ver. Não tem nenhuma grana e precisa... É. Tipo ali como a nossa central, às vezes, né? Nenhuma renda extra. As pessoas que não tem nenhuma renda e que tem a primeira renda. Então, tem muito disso. Eu sempre fui mais pelo caminho de baixo ticket, né? De ganhar uma renda extra ou ganhar ali seus primeiros 2, 3 mil reais por mês. Então, eu escolhi o nicho, eu escolhi a estratégia e eu fixei num público. Eu até tentei vender high ticket, vender produtos mais caros, mas nunca tive muito sucesso, assim, com os experts que eu lancei. Mas continua a dúvida. Eu entendi essa parte da estratégia. Você vai primeiro entender o mercado. É. Cara, isso eu acho que é a principal habilidade. Tu entender o mercado. Quer saber uma coisa que eu fiz quando entrei no digital? Primeiro, eu entrei como afiliado. Então, o que um afiliado precisa para ele ficar bom? Um afiliado que faz tráfego pago. Ele precisa ser bom em criativo. Anúncio, né? Quanto melhor o afiliado é em anúncio, mais ele vai ganhar dinheiro. Então, o que eu fazia? Eu ia no Instagram e no Facebook e ficava rodando a tela. Até eu encontrar um anúncio do nicho que eu estava vendendo. Eu comecei vendendo produto físico para calvície. Então, o que eu fazia? Todo anúncio que eu via de calvície, eu tirava um print. Aí eu ia no Facebook e ficava rodando. Vinha um anúncio, tirava um print. Vinha outro anúncio, tirava um print. E também, eu clicava no botão de sabe a mais e ia até o final do funil, até o checkout. Porque o Facebook me recomendava mais anúncios do meu nicho. Então, conforme eu tirava os prints, eu tinha na minha galeria um monte de print de anúncios. E eu via os que tinham mais engajamento ali no anúncio. E eu sabia que aqueles eram os que estavam dando mais resultado. Então, o que eu fazia? Eu estudava criativo. Estudava anúncio. Pô, o que tem nesse anúncio que está dando resultado? E eu fazia isso todo dia, cara. Era um negócio doido. Eu ficava vendo anúncio toda hora, toda hora. E quanto mais anúncios eu via, mais eu ficava bom em anúncios. Só que depois que eu virei produtor, em vez de ficar vendo anúncio, eu ficava vendo ofertas. Então, eu via um produto, um anúncio no meu Instagram, no meu Facebook. Eu via a quantidade de engajamento. Um anúncio que tem muita curtida, muito comentário, muito compartilhamento, é um anúncio que ele está vendendo. Ninguém deixa um anúncio ativo que não está vendendo. Concorda, né? Sim. Então, eu vi um anúncio que estava vendendo muito, eu estudava o funil dele. Pô, esse anúncio é um anúncio para renda extra? E ele manda para uma página que tem um vídeo. Beleza. Acaba esse vídeo, ele vai para o checkout. Então, esse é o funil. Aí, eu vi um outro anúncio que fazia a mesma coisa. Um outro anúncio que fazia a mesma coisa. Pô, então, eu vi um padrão. As pessoas do mercado que estão tendo resultado estão usando um anúncio, vai para uma página que tem um vídeo, um AVSL, e manda para o checkout. Então, pô, isso é o que está funcionando no momento. Essa é uma forma simples da galera entender, né? Mesma coisa. Ah, tu está vendo um anúncio que manda para um advertorial, que é uma página em formato de notícia. E daquela página, manda para uma página de vendas e para o checkout. Então, se tu ver muito isso no mercado, tu vai ver um padrão. E aí, tu vai ver, pô, as pessoas estão fazendo isso. Faz como uma engenharia reversa. É. Então, eu sempre fiz muito isso, cara. E hoje, a minha principal habilidade é também saber o que está dando certo no momento. Porque o marketing digital é isso. Querendo ou não, ele é feito de ondas. É, eu acho que a diferença que o pessoal precisa entender é que o player que faz dinheiro, ele identifica a onda e utiliza os princípios dentro da onda. Então, ele não está procurando a nova onda para, tipo assim, vou fazer a nova onda. Na verdade, eu estou procurando o que é que está saudável no mercado e vou utilizar os princípios, entre aspas, de sempre para surfar essa onda. É. Então, é diferente do cara que ele só chega ali e quer ver a onda, mas ele não entende os princípios. Aí, ele não consegue dar certo. Eu acho que a galera confunde muito isso. É, e eu vejo o meu passado, meu histórico, e eu vejo que eu sempre fiz isso. Pô, teve uma onda que foi o dropshipping. Pô, eu vi que todos os players estavam fazendo dropshipping. Eu até comecei, mas acabou que eu fiquei bem pouco tempo. Quando eu estava conseguindo ter lucro, eu abandonei. Eu fui para os encapsulados. Mas eu vi que daí também tinha essa onda dos encapsulados. E aí, eu fui no Mastermind e as pessoas estavam falando só de lançamento. Deu, pô, o que é isso do lançamento? Aí, eu fui estudar. E aí, eu tive muito resultado com o lançamento. Entendeu? Aí, depois, perpétuo. Meu, a onda do momento é perpétuo. Aí, eu fui estudar o que é perpétuo. Quem que faz perpétuo? E aí, eu também surfei aquela onda. Pô, vou aprender a fazer perpétuo. Aí, depois, veio as VSLs, né? Nesse formato que é hoje, com muita edição, aquele negócio todo. Pô, eu aprendi também e me posicionei, entendeu? Então, é interessante tu ser bom nisso. Tu entender o que está funcionando no momento. Porque, às vezes, eu vejo um monte de gente que eles ficam presos em uma estratégia e ficam testando várias coisas, várias coisas e o negócio não vai para frente. Só que, por exemplo, páginas de vendas. Cara, antigamente, todo produto vendia só com páginas de vendas. Era um anúncio, mandava uma página de vendas, uma página longa, né? E check-out. Antigamente, funcionava muito isso. Mas, hoje em dia, cara, é difícil tu vender só com uma página de vendas. A não ser que tu tenha uma audiência muito engajada no Instagram e aí tu manda as pessoas para a página de vendas só para qualificar e as pessoas já estão prontas para comprar. Mas, no tráfego direto, página de vendas já não funciona tanto. Entendeu? Então, se tem uma pessoa hoje presa à página de vendas e está testando várias páginas e o negócio não vai, cara, ela tem que ver que no mercado hoje o que está funcionando é vídeo. Entendeu? É VSL. E como é que é feita essa análise? Porque imagina que tem alguém aqui assistindo e ele está entrando no mercado agora e está aprendendo contigo como entender o que está funcionando no momento. Que tipo de análise é feita para que você saiba qual lógica que você vai seguir na hora de você criar uma oferta ou um produto? Eu começaria pela base. Igual eu falei, começa pelos anúncios. Tipo, o iniciante, para ele entender o que é um anúncio é mais fácil. É só ele ir no Instagram dele, se ele ver uma publicação que está escrito patrocinado, ele já sabe o que é um anúncio. Então, ele pega a rede social dele e começa a rolar a tela. Todas as vezes que ele vê uma imagem que tem um patrocinado, é um anúncio. Então, se ele clicar naquele botãozinho do Saiba Mais, ir para uma página, e independente do que aconteça ali, aquilo aí, isso já é um funil. Entendi. Entendeu? Então, pode ser um funil de lançamento, pode ser um funil de perpétuo, pode ser um funil de VSL, né? O que seja. Mas ele começar pelo anúncio, pela base. Ele saber que aquilo ali é um anúncio, é alguém que criou algo para ganhar dinheiro, entendeu? Perfeito. E quando a gente pensa em público sofisticado ou não, existe algum tipo de pesquisa envolvida? É. Não está tão relacionado a público, é mais nicho também, né? Então, quando você escolhe um nicho, meio que aquele nicho já vem com o público. É, já tem as características, né? Então, tipo assim... São visões diferentes, né? É. Então, tipo... Para mim, o nicho mais sofisticado hoje é de emagrecimento. Tem pessoas que vão achar que é de ganhar dinheiro online, mas eu acho que é o de emagrecimento, entendeu? Porque... Tem tanto produto no mercado hoje, que as pessoas já compraram tantas vezes, que já elevou muito o nível de consciência dela daquele produto, entendeu? Agora sim, já que a gente está entrando em produto, vamos supor que você fez a sua pesquisa de mercado, não necessariamente de público. Fiz a pesquisa de mercado, entendi o mercado aqui de renda extra. E aí, baseado nisso, eu vou escolher um nicho. Dentro dessa fatia de todo mundo que quer ganhar dinheiro, eu quero me comunicar com essa galera. Como é que você cria o produto a partir disso? Como é que você usa esses dados para criar algo relevante? Porque a gente está até conversando mais cedo. Primeiro, que você gosta de vender produtos com alta qualidade, porque você entendeu que é o momento de vender mais de uma vez para uma pessoa. Então, como é que você faz para criar esses produtos baseado na pesquisa que você fez? Então, vamos lá. Eu já comecei a ir para esse caminho já faz tempo, né? Desde 2020 foi o ano que eu lancei meu primeiro expert. Fiz minha primeira coprodução. E, cara, foi um negócio que até me espantou, porque era muito diferente. Tipo assim, uma coisa é você vender um produto e você vende aquele produto e você ganha dinheiro, mas você não ganha audiência, você não ganha autoridade, você nem sabe quem comprou de ti. E outra coisa é quando você tem um pouco mais de esforço, um pouco mais de trabalho, né? Você encontra um expert, você desenvolve um produto ali e que tenha uma audiência. Vamos dizer que, por exemplo, o meu penúltimo expert, ele começou o Instagram dele com 10 mil seguidores. Hoje ele está com 166. É um projeto que já está mais de um ano rodando. Isso no marketing digital já é muito difícil. Só que ele era um expert em Google Meu Negócio, então ele já tinha uma habilidade, ele sabia fazer dinheiro com aquilo, e aí a gente resolveu lançar ele. Ele não tinha audiência, ele não tinha autoridade, ele só tinha uma habilidade. E aí eu analisei o mercado e vi que estava todo mundo fazendo VSL. VSL é um vídeo de vendas. Geralmente é longo, mas hoje em dia a galera está fazendo umas VSL mais curtas, né? E aí a gente fez uma VSL para ele. E aí a gente criou os anúncios, fez essa VSL, era uma página só com o título, o vídeo e um botão. Uma página bem simples, de VSL clássica. E aí a pessoa terminou de assistir o vídeo, aparece o botão e ela vai para o checkout. Então eu vi que o mercado estava todo mundo fazendo esse modelo de estrutura, de oferta, de anúncio, VSL e checkout. Eu falei, não, então vamos fazer isso. Vamos validar, né? Porque antes de a gente fazer algo no digital, a gente não sabe se vai dar certo, né? A gente só faz para testar. E a gente validou. Validou conforme a gente investe dinheiro, volta mais dinheiro. Então está validado, a gente está ganhando dinheiro. Só que a gente só não... A gente não ganha só dinheiro ali naquele momento. A base do Instagram dele aumenta todos os dias, com isso ele ganha mais autoridade e depois a gente pode vender outros produtos para esse mesmo público, né? E a gente não perde, vamos dizer, os ativos que a gente ganhou. Cara, a primeira vez que eu lancei um expert e que eu vi que conforme a gente subia os anúncios e tinha comentários negativos e que os alunos viravam fãs daquele expert e eles respondiam os comentários e aquilo gerava mais vendas, cara, desbloqueou um negócio na minha cabeça que eu tive... Pô, esse é o caminho. Vender com expert. Vender com... Qualidade de produto. É. Tu vendia um produto muito melhor, tu criava uma base no Instagram. A gente sempre fez lançamento, né? Lançamento meteórico. Que é o quê? Tu está vendendo o perpétuo ali três meses ou seis meses, depende da estratégia, né? Aí tu está investindo 300 mil por mês em tráfego. Tu já teve um lucro daquele tráfego que retornou. Só que se tu fizer um remarketing, né? Para essa galera que não comprou e mandar eles para um grupo, tu vai ter mais um boom de vendas que é só lucro. Então, esse foi o caminho que eu me encontrei no marketing digital. De realmente criar um produto bom, um produto que vai dar resultado para a audiência, vender através das estratégias que estão funcionando no momento, criar autoridade, criar audiência, fazer lançamentos para ter picos de venda também e tu nunca perder os teus ativos, né? Tipo, ah, VCL ou a estrutura parou de vender agora, a gente estuda o mercado, vê o que está funcionando no momento e aí a gente já tem um expert, a gente já tem autoridade, o expert já tem experiência mais experiência do nicho, né? E aí potencializa mais os resultados. Fora que a gente tem um projeto a longo prazo, entendeu? Não é um negócio que a gente vai criar agora, vai escalar e vai morrer daqui três meses. É porque entra naquilo que a gente estava conversando no almoço, né? Que precisa conquistar a confiança da galera que segue, da galera que confia no expert, compra o produto pela primeira vez. Agora, pensando em ofertas que você já validou e nas suas melhores ofertas, ou na melhor oferta que você já criou na vida. O que existia nessa oferta que fez ela dar tão certo? Legal. O... Eu acho que o aluno tem resultado. Na verdade, é a pessoa que está ali na rede social dela enxergar aquilo como algo que realmente é palpável. É uma oferta... É white, igual a gente chama, né? Não é aquele negócio que tu promete que o cara vai ficar milionário em um mês. E... E realmente criar um produto bom. É... Igual eu estava falando para vocês, as pessoas elas pensam na oferta e depois cria o produto. Não, a gente sempre pensou no produto e depois cria a oferta. Porque quando tu vende algo que realmente dá resultado para as pessoas, tu cria fãs. Acho que é mais isso que eu estou tentando falar. É tu criar fãs que quando tu rodar um anúncio, por mais que tenha comentários negativos, vai ter a tua audiência ali te defendendo. E, cara, isso é muito potencializador do teu tráfego, entendeu? Porque quando as pessoas elas veem um anúncio e tem muito comentário positivo mesmo, comentários reais, cara, isso ajuda muito a vender. Isso da tangibilidade da oferta de não ser algo absurdo, um mecanismo único surreal, faz muita diferença. Eu vejo que esse é um erro da galera que quer trabalhar, por exemplo, um mecanismo único. Aí eles vão criar uma oferta de emagrecimento. Aí na cabeça deles, eles não pensam, tipo, como é que o meu produto consegue ajudar de forma única esse cliente? É tipo assim, cara, qual é a maior doideira que eu posso criar para que a pessoa acredite que eu estou fazendo o malabarismo? Então é uma visão oposta, né? Que não é baseada em qualidade do produto, mas sim de, tipo assim, encantamento da oferta. E aí cria um distanciamento da verdade e a galera não compra. Mas para chegar nesse que o Marcelo falou, de criar um produto que realmente faça a diferença e entregue valor, uma transformação para esse cliente, existe algum tipo de... Você pesquisa só o mercado ou você pesquisa o que esse cliente já comprou? e o que ele quer... É, o que ele quer... E o que ele já comprou e não deu certo, sabe? Existe esse tipo de pesquisa? Tipo assim, do... Eu estou batendo em pesquisa porque pesquisa é uma das coisas que realmente a galera tem dificuldade. E é diferente a forma de enxergar que também funciona e eu não tinha pensado sobre isso. De enxergar o que o mercado está fazendo e ir dentro dos nichos. Cara, sendo me honesto, eu não sou um cara de pesquisa. Olha isso. Eu acho que essa prática e essa facilidade de ficar vendo as ofertas do mercado me gerou muita clareza. Entendeu? Entendeu? Então, tipo, hoje eu meio que... Sei algo que vai dar certo... Que tem muito potencial de dar certo... Já tem feeling. É, acho que é muito um feeling. É algo que vai pegando com o tempo. É. Entendi. Mas... Perdão, siga. Não, então... O que eu ia falar é dessa técnica que eu fiz lá no meu começo de ficar vendo anúncios. Sim. E depois vendo ofertas. Isso, ao longo de anos, cara, te deixa uma máquina, meu. Apura muito o teu fim, entendeu? É, isso é verdade. Agora, trazendo de uma forma prática, porque... Não sei se o pessoal que está aqui tem seis anos para esperar pegar esse feeling como você teve, né? Então, indo de uma forma prática, por exemplo, falando de oferta, quais são alguns erros que você, como mentor, visualiza que o mercado comete e você pode pontuar a ponto que a pessoa já veja ali do outro lado e fala, cara, estou fazendo isso, não vou mais fazer. A primeira coisa é tu acreditar no teu produto. Acredito que vocês conhecem muita gente que vende o produto mas não acredita nele. Não, que sabe até porque é fake. É. A gente vê isso aqui. É triste. Então, a primeira coisa é todo produto que eu vendo hoje eu acredito nele primeiro. E o que faz você acreditar no produto? É saber que a pessoa vai executar e vai ganhar dinheiro, por exemplo. Então, hoje eu tenho encapsulados também. Cara, é um nicho muito complicado. Mas a gente pensou tanto na fórmula, no desenvolvimento dele para dar resultado. Se a gente começa a vender e não está dando resultado para as pessoas, a gente para de vender. Tá. Igual eu te falei, a gente criou um demagrecimento, pô, a gente vendeu todo o estoque e começou a ter reclamação, a gente parou de vender. Então, trazendo de renda extra para o infoproduto é isso. A gente não sei se eu abro isso para a galera. Abre para nós. Mas olha só, uma grande sacada que eu tive, eu acho que depois isso aí vai mudar muita coisa no digital. Mas uma grande sacada que eu tive é que as pessoas elas tendem a ter mais resultado quando é uma prestação de serviço. É. Então, por que que tráfego para negócio local deu tão certo? teve tantas pessoas que ganham dinheiro com isso, tantos players do mercado ganham muito dinheiro ensinando as pessoas a fazer isso. Porque a prestação de serviço é algo que não tem erro. É a pessoa ir buscar o cliente, prestar o serviço e vai ganhar dinheiro. Sim. Então, eu tive essa sacada já faz alguns anos e hoje os meus produtos de renda extra de ganhar dinheiro online todos têm a ver com prestação de serviço. o meu expert ensina as pessoas a ganhar dinheiro através de prestação de serviço. Porque eu sei que se eu te ensinar a tu fazer gestão de tráfego tu vai ganhar dinheiro ou não? Sim. Essa é a sacada. Então, não tem erro. O aluno ele só não ganha dinheiro se ele não quer. Entendi. E aí a gente faz uma promessa palpável. Ó, tu vai ganhar com... Galera, eu não tenho nenhuma oferta de gestão de tráfego. Estou dando só exemplo, né? É... Mas vamos dar um exemplo. Ah, tu vai fazer de mil a dois mil por semana com gestão de tráfego. É totalmente possível. Meu, hoje tem gestor que cobra mil reais, dois mil reais por cliente, né? Então, é uma oferta palpável. Se a pessoa realmente se esforçar, ela vai ter resultado. E a gente também tende a ter uma promessa menor. Ah, ganha de cem a duzentos por dia ou cem a duzentos por semana. E aí, quando tu vê, tem aluno teu fazendo dez mil em uma semana. Igual já aconteceu de aluno fazer vinte mil em dezessete dias. Aí, quanto mais depoimento o teu anúncio tem, mais vai potencializar as tuas vendas. Porque aí tu vai colocar muito depoimento no vídeo de vendas, vai colocar muito depoimento na tua rede social. E, cara, tu vai trabalhar muito através de prova social. Então, a primeira coisa é você acreditar no que tu tá vendendo, porque depois com isso fica mais fácil todo o restante da estrutura. Porque eu vejo que hoje a galera, igual tu tava falando, eles criam um mecanismo da cabeça deles, ah, essa água aqui vai fazer a pessoa emagrecer. E se bem que tem a oferta sim, né? Emagreça tomando água. Cara, como que um negócio desse vai perpetuar durante vários anos? Não tem como. Igual ganha dinheiro dormindo. É. Então, tipo assim, isso talvez a curto prazo vai dar resultado, mas a longo prazo não vai. Outra coisa, a galera tá muito acostumada a falar que oferta satura. Aposto que você já ouviu falar isso. Ah, escalei minha oferta durante três meses e agora saturou e não consigo mais vender. Cara, oferta não satura assim, não. Sabe o que faz a oferta saturar e parar de vender? Reclamação. Tu sobe um anúncio, ah, essa água vai te fazer emagrecer. Aí, daí tu atinge milhões de pessoas com aquele anúncio, milhares compram, e aí tu vai rodar um anúncio, vai lá, é golpe, é golpe, esse negócio não funciona, isso aí é enganação, isso aí é fraude, isso aí é golpe. Isso vai fazer tua oferta morrer. Entendeu? E as pessoas não entendem isso. Mas o que faz uma oferta saturar ou um produto parar de vender é tu vender um produto ruim que vai ter um monte de comentário negativo. E aí, consequentemente, sofistica o mercado todo porque eles já sabem que aquele tipo de oferta não vai mais funcionar por conta das reclamações. É exatamente isso. Então, por exemplo, uma oferta de emagrecimento, como que vai se saturar? Se a população inteira quer emagrecer. Entendi. Não faz sentido, entendeu? Só que as pessoas, elas estão tão acostumadas a vender um produto ruim que elas não acreditam, que aí se perde toda, né? Dei falar. Agora, por mais feeling que você tenha, eu imagino que ainda assim tem coisas que você faz que flopam. Não tem como ganhar em todas as ofertas que você sobe ou produtos. Pelo menos eu não conheci. Ou tem. É, tipo assim, o cara não falou, o cara é bravo. Tipo assim. Cara, os últimos, sendo meio honesto, os últimos infoprodutos, todos que eu fiz deu bom por conta dessa estrutura. Todo produto que eu tenho, todos, sempre tem um expert, um especialista, sempre tem alguém que é o rosto daquele produto, alguém que, alguém para a pessoa reclamar. Entendeu? Não gostei desse produto, vou reclamar com quem? Com quem é o rosto do produto. Legal dizer também que é alguém que tem total domínio do produto, né? É, exato. Alguém que desenvolveu realmente uma solução. Então, por exemplo, agora eu voltei para os encapsulados, né? Só que eu voltei, aí eu fiz uma parceria com doutores, que são o Fagner e o Marcelo, né? Eles são terapeutas naturopatas. E eles entendem sobre produtos naturais, suplementos. A impulação de fórmulas. É, eles entendem tudo sobre isso, sobre tratamentos naturais, né? Como ajudar as pessoas de forma natural. Eles dominam tudo. Se eu falar para o Fagner, Fagner, eu quero fazer um produto agora para, sei lá, para gordura no fígado. Ele já sabe uma formulação que vai realmente ajudar as pessoas. Inclusive, ele mandou manipular lá uma fórmula para a gente tomar para ver se realmente vai ter resultado para depois a gente criar um. Então, para tu ver como é que funciona. E o primeiro produto que a gente lançou foi um produto de emagrecimento. E não foi um produto que eu acertei. Mas por que que eu não acertei? Por conta que o público está muito sofisticado. Aí a gente vendeu um produto muito bom. A nossa fórmula realmente é a melhor que tem no mercado. Só que as pessoas estavam reclamando. Não estava tendo resultado. E aí a gente foi pesquisar por que que isso estava acontecendo e a gente chegou na conclusão que não é o produto em si. Mas sim a sofisticação do mercado, a consciência das pessoas de querer ter um produto milagroso que ela vai tomar cápsula e vai emagrecer em uma semana aquele negócio todo. E é isso que fez a gente dar um passo atrás. A gente parou de vender o produto aí a gente mandou para outra fábrica mudou a fórmula e agora a gente vai voltar a vender ele e vamos ver. Mas eu acho que vai acontecer a mesma coisa. A minha dúvida é mais para perguntar assim, como é que você faz para por exemplo testar e validar uma oferta? Porque me corrija se eu estou errado mas por mais que você tenha um feeling ainda assim existem números métricas que você está avaliado. Entendi. Aí é tráfego. Por exemplo, tem uma oferta agora que a gente a gente sempre costuma lançar os nossos produtos a 297 reais. Porque tu tem que validar até o ticket do teu produto. Não é só a oferta em si mas o ticket também é importante. Porque às vezes tu vai precificar ele mais caro e tu não vai ter lucro. Às vezes só que tu baixar o ticket e já tem lucro na operação. E também tem a percepção de valor do cliente. Às vezes o horário está muito caro eu não vou pagar isso. Então o ticket também é um negócio que tu tem que validar. E a gente sempre lança os produtos a 297 reais. Só que esse a gente quis lançar a 397. Ele está vendendo ele está com lucro só que toda vez que a gente tenta escalar ele a gente aumenta o orçamento nas campanhas a gente não tem lucro. a gente perde muita performance. E aí qual foi a análise que a gente teve? Vamos testar um ticket de 297 deixar mais barato para ver se a gente consegue essa escala. Porque não é só tu vender é tu vender com lucro e tu conseguir escalar. Porque esse é o jogo tu sempre escalar porque é melhor tu vender 200 mil do mês do que tu vender 20 mil. então respondendo a pergunta para validar um produto é tu criar a estrutura e colocar tráfego ou se a tua estratégia for tráfego para o WhatsApp tu tem que validar o teu funil ali tem que mandar os clientes fazer o funil ali e vender. Se não vendeu não validou e se não não vendeu aí tu vai ter que mudar o funil aí tu vai mudando o funil até tu vender e vender com lucro porque tem que vender com lucro para validar realmente e estrutura de tráfego direto é tu colocar grana testar vários criativos porque só de tu mudar o ângulo do criativo às vezes tu tu acerta e tu valida a oferta e muitas vezes cara eu já vi inclusive a oferta que a gente está escalando agora é a gente está cinco meses com porque eu sempre assumi o tráfego da minha operação uma coisa uma dica importante para a galera todo mundo tem que aprender tráfego pago pelo menos para tu poder cobrar entendeu então se tu quer trabalhar com marketing digital hoje criar oferta cara tu tem que aprender tráfego pago tu tem que olhar o gerenciador e falar pô dá para colocar mais orçamento dá para tirar orçamento só abre uma campanha assim assada porque como eu tive a Beatriz agora linda sou pai recente eu pensei cara eu quero sair um pouco da operação eu sempre fiz o tráfego de todo produto meu eu sempre assumi o tráfego sozinho e eu já assumi tráfego de fazer um milhão por mês e aí com a vinda da Beatriz eu falei não eu vou vamos contratar um gestor de tráfego para ele assumir o tráfego da empresa e assim eu vou vou sair um pouco e cara a gente ficou cinco meses não conseguindo não conseguindo escalar e daí a gente ficou nessa pô mas será que qual que é onde é que está o problema será que o problema é na oferta será que VCL parou de funcionar identificou tentando encontrar problemas pô e teste uma VCL nova isso é validar a oferta isso faz parte né teste uma VCL nova é muda o o início ali da VCL esqueci o nome agora a lead muda o início da VCL antes a gente estava fazendo a VCL com o vídeo deitado né igual do YouTube agora a gente fez a VCL vertical e a gente mudou várias coisas e o gestor de tráfego não conseguiu escalar e botava acho que no máximo ele chegou a colocar uns cinco seis mil por dia ali em tráfego e eu falei mano coloca dez mil aí coloca vinte mil bota grande esse negócio e ele sempre não mas tá bom não sei o que mas ele não conseguiu escalar e a gente não sabia o motivo né e aí eu não queria botar a mão e aí eu fui deixando fui deixando fui deixando aí agora janeiro e janeiro é o melhor mês do ano né pra ganhar dinheiro na internet e e eu falei quer saber vou meter a mão cheguei lá nas campanhas coloquei o orçamento alto em tudo e vamos ver o que dá e aí esse mês a gente tava fazendo uma média de trinta quarenta mil por dia caraca você acha que ele tava com receio de botar mais grana eu acho que ele não tinha experiência com escala entendi entendi então tipo assim a nossa oferta tava validada mas o gestor ele não tava preparado pra escalar entendeu sim e então pô tipo é um negócio simples é e só foi colocar mais orçamento e às vezes toda a sua estrutura tá tá validada mas tu ainda não acertou no anúncio então eu vejo também muita gente fazendo um dois três anúncios e já descarta toda a estrutura ah esse negócio não vende não tem que fazer uns dez anúncios vinte anúncios testar todos botar a grana mesmo e e aí se tu encontrar um campeão aí pode ser que tu já validou a tua oferta e aí tu encontrou um modelo de anúncio que funciona aí tu cria variações desse anúncio e então é tudo isso cara pra validar uma oferta tu tem que tu tem que testar muito bem todas as etapas né agora você falou aí VSL na vertical é isso é uma novidade ô e quanto tempo tem essa VSL tipo já tem o tempo padrão ou depende do nicho também eu acho que a nossa tem uns 19 minutos porque quando me fala um vídeo na vertical a minha cabeça já vai pra um formato de reels conteúdo rápido então eu não tinha visto em VSL então qual que foi a ideia da VSL na vertical isso foi algo que eu vi já fora do Brasil os americanos costumam usar muito olha que engraçado isso eu aprendi com o João Campos legal eu nem imaginava mas os americanos quando eles vão subir um produto vão rodar uma oferta né eles já rodam pra mobile na vertical pra quem assiste no celular ele vai assistir na vertical e pra quem assiste no computador tá na horizontal o vídeo então ele já sobe duas estruturas se a pessoa for assistir no computador já assiste na horizontal e se ele assiste no celular é na vertical vai ficar nativo ali não que uma descarte a outra ele sobe a estrutura com as duas uma não descarta a outra só que qual que é a questão uma coisa que a gente sempre tem que tentar fazer no mercado é quebrar padrão entendeu então qual que é o padrão hoje no marketing digital é ter um vídeo em formato deitado então quando tu faz um vídeo vertical uma pessoa que ela já assistiu pensa uma pessoa que ela ela sempre assistiu vários vídeos deitados pá 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 aí quando ela vê um vídeo que é vertical opa isso é diferente entendeu já prende atenção ali já prende atenção então essa foi uma sacada que a gente teve e tá dando resultado curioso cara eu não imaginaria que isso faria muita diferença não e faz diferença e fora que é tudo sobre comportamento fora que o Viterbi ele tem uma função que quando coloca um vídeo na vertical a pessoa clica no play o vídeo meio que expande pra tela inteira do celular dela automático é então já emerge a pessoa ali é a pessoa não tem distração tipo o vídeo vai na tela inteira mesmo independente do tempo dessa VCL é que interessante essa é uma ótima função sim bom mas então hoje você na criação de ofertas usa algum tipo de inteligência artificial pra facilitar o trabalho ou é tudo na mão parte de copy eu acredito que não cara a gente tem o copywriter então ah desenvolveu oferta eu mando mais ou menos o que eu quero pro copywriter ele desenvolve a copy aí eu vejo se é aquilo mesmo que eu que eu que eu quero e já mando pro pro expert ele já grava já manda pro editor já edita o que a gente tá usando hoje inteligência artificial é pra pra mudar o idioma a gente tá querendo fazer uns testes pra fora do Brasil então a gente tem um expert aqui no Brasil e aí a gente tá começando a fazer uns testes com a voz dele em espanhol pra vender fora do Brasil qual inteligência vocês usam? cara eu acho que é g g g g não vou lembrar são tantas também né é tem muitas mas é uma eu sei que começa com g cara é que essa parte eu nem oro direito cara sim não é a sua parte do negócio é mais o Matheus o Matheus é o nerd da cadeira sabe hoje suas responsabilidades então estão mais em criação de oferta criação de produto é estratégia e tráfego o tráfego eu voltei a assumir agora então não largo mais por causa dessa sua última experiência é agora assim o que a gente vê aqui também é que muitos experts sofrem na hora de comunicar o valor numa oferta então eu queria entender que tipo de estratégias vocês usam você na sua operação que o expert usa pra comunicar esse valor da forma correta e ganhar a confiança de um possível lead tu diz pra definir o ticket do produto né acho que não é sobre preço não é sobre valor agregado mesmo no final das contas é tipo fazer aquela pessoa realmente comprar a partir da oferta que ela tá vendo ah tipo o empilhamento igual a galera fala ah tu vai receber isso acho que tudo que envolve pra que a pessoa assim fica cara essa é a única alternativa pra mim é comprar então hoje eu cheguei numa conclusão que esse negócio de tipo assim ah tu vai tu vai receber isso vai receber mais isso vai receber mais isso vai receber 3 bônus 4 bônus tudo isso dava um valor de 20 mil mas só hoje tu vai pagar 297 cara isso aí também tá manjado né eu acho que isso não funciona mais hoje qual que é o principal gatilho de convencimento da pessoa pra pessoa comprar pra mim é depoimento prova social cara hoje as nossas VSL é muita prova social de pessoas que realmente ganham dinheiro com o negócio a gente praticamente não faz esse empilhamento cara é tipo assim ó tu quer ter acesso a tudo isso o valor vai ser tanto é muito direto ao ponto legal quantas operações você trabalha com expert hoje quantos produtos desculpa produtos eu tenho duas operações uma operação com os meus sócios com o Dereck e com o Matheus aí a gente tem duas coproduções renda extra renda extra e aí tem a minha operação minha operação pessoal que aí é onde eu tenho a minha mentoria e tem a minha empresa de encapsulados então eu tenho os encapsulados a minha e mais duas é quatro todas elas com expert e todas elas com essa estrutura de mostrar valor um antes e um depois e prova social é esteira esses dois experts por exemplo de renda todos eles tem esteira e é tipo qual modelo que você gosta de usar com eles é order bump upsell downsell sempre é importante ter pra aumentar o ticket médio né agora por exemplo um expert desse de renda extra como você consegue vender de novo outros produtos ou é um produto central e order bump upsell grudado nele é sempre na o que mais dá resultado é na oferta direta né o o upsell imediato o order bump ele imediato na hora do cara finalizar a venda já tem o order bump já manda pra uma página de upsell se não comprou vai pro downsell e assim por diante só que uma coisa que eu tô tentando que eu tô implementando agora também é pra aumentar mais o ticket médio é tu recomendar ferramentas dentro do do treinamento tu tentar vender outros treinamentos que isso também funciona muito é e também estratégias a gente faz também estratégias de reunião secreta que é a gente pega os alunos faz uma chamada manda eles pra uma pra uma aula né uma aula secreta e nessa aula secreta a gente vende uma outra um outro passo né uma coisa que a gente desenvolveu como tá voltando esse lance de aula de reunião secreta masterclass é masterclass não há nada de novo debaixo do sol isso é uma estratégia que dá muito certo ano passado a gente desenvolveu um produto e até uma sacada pra galera a galera vai pirar a gente tem um produto principal né o front-end igual a gente chama né a galera mais liga não entende eu aprendi depois uns 4 anos de mercado inclusive explica pra galera o que é um produto front-end o front-end é o produto de entrada é o primeiro que tu vai vender pra pessoa então o que a gente fez a gente pegou o produto de entrada e a gente deu ele mais um acompanhamento a gente criou um produto chamado programa de acompanhamento VIP que como é que funciona a pessoa vai receber o mesmo conteúdo então o produto de entrada é 297 a gente vai dar o mesmo conteúdo só que mais um acompanhamento e aí isso é 997 então tu passa de 297 pra mil reais só que o que o cara vai receber no produto de mil reais ele vai receber um concierge concierge é como se fosse uma babá é um cara que vai ficar ali no pé dele tipo tu fez aquele negócio aí a gente entrega um checklist então a gente pega todo o treinamento e cria um checklist com base no treinamento tudo que ele tem tipo tu assistiu todas as aulas aí preenche no checklist assisti tu executou tal coisa preenche o checklist então a gente meio que destringe destringe né destringe o treinamento no checklist então quando ele termina o checklist ele termina todo o treinamento e já tá ganhando dinheiro então a gente dá esse checklist pra ele e também dá um concierge o concierge é o cara que ele vai ficar vai ficar cobrando o aluno ó o teu checklist tá faltando coisa aqui o que tá faltando pra tu fazer então essa foi uma sacada que aumentou muito o nosso lucro da operação e o aluno ele tem mais resultado porque hoje o que mais tem é gente que compra o treinamento e não assiste o negócio e não faz ah isso aí é 90% e aí quando ele compra um programa de acompanhamento cara a gente fica no pé dele ô como assim tu não vai fazer é engraçado como tem gente que paga e paga caro pra ter alguém no pé porque sabe é tipo um padrão de comportamento exato e olha só é o mesmo conteúdo só que os nossos alunos do programa de acompanhamento eles ganham bem mais dinheiro do que os alunos do só que tem o conteúdo essa é uma ótima sacada porque tem alguém cobrando cara essa é uma ótima sacada o order bump ele aumenta muito o ticket não isso não é um order bump é um outro produto mais caro é um upsell tipo um upsell é tipo assim ó pensa a gente vamos dizer que a gente tem mil alunos a gente faz uma chamada pra esses mil alunos ó vai ter uma live dia 7 vai ter uma live dia 7 fica incomodando os alunos ó live dia 7 aí no dia 7 essa live é uma reunião secreta ó vai ter uma reunião secreta dia 7 nessa live o expert vai vender o programa de acompanhamento ele vai mostrar na live porque que a pessoa vai ter mais resultados no programa de acompanhamento legal e aí cara tu já apagou o tráfego tu já apagou tudo o que entrar é lucro entendeu e aí vamos dizer dos mil alunos se tu tem uma taxa de conversão de 10% tu já faz mil é 100 mil reais verdade fantástico fantástico ótima sacada o que mostra que realmente o mercado não tem mais espaço pra quem não quer ou falar com o cliente ou vender sem aparecer principalmente vender sem aparecer hoje em dia que tá ganhando dinheiro quem tá acompanhando e puxando a orelha de quem paga mais isso é massa é hoje o mercado não tem espaço pra amadorismo e também tem que aparecer tem que ter um tem que ter um rosto cara não tem como é eu acho que já passou a onda do PLR que vende só um narrador ali e por falar nisso você até comentou um tempo atrás aí que o empilhamento não funciona mais e você não usa mais isso o que que você acredita que além disso não funciona mais hoje no digital ah eu acho que o o digital aí na depois da pandemia na pandemia o digital ele avançou uns 10 anos do que era pra avançar né então muita gente veio pro marketing digital e muita gente errada que fez muita coisa errada é aumentou muito o nível de consciência do mercado né então hoje meu as pessoas acham que tudo é golpe por mais que tu venda um produto muito bom o que mais tem nos comentários é golpe é fraude pô é mais um enganador então isso é muito complicado e então a tendência é o que funcionar daqui pra frente ser as coisas boas então quem entra no mercado e tá disposto a entregar um produto bom que realmente vai transformar as pessoas essa pessoa vai ganhar muito dinheiro mas as pessoas que pô quer fazer um PLRzinho pegar um narrador que quer só aquele vídeo que quer só é edição né e não tem um rosto a tendência esse negócio morrer sabe porque o nível de consciência das pessoas tá muito elevado então precisa tu precisa ter o gatilho de confiança é tu mostrar ó realmente eu tô 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 aqui a cara tapa pra te mostrar realmente um caminho que vai te dar resultado então a tendência é dar certo só quem mostra o rosto então quem quer ganhar dinheiro na internet sem aparecer a tendência é morrer e também amadorismo vender golpe acho que o mercado ele tá tá tirando essa galera do mercado e ainda bem que tá tirando é ainda bem eu acredito que o futuro vai ser do profissionalismo mesmo quem é sério mesmo vai fazer o negócio acontecer perfeito cara seis anos de mercado muita experiência 30 milhões faturados muito resultado foi um bate-papo incrível mas bate-papo fácil fácil e não acabamos não acabamos por quê temos presentinhos presentes e passa rápido é meu eu falei pra você começou piscou acabou olha aqui temos aqui alguns presentes pra agradecer a sua presença tem mais outros ali escondidos é tem pra Júlia top tem pra ela agora você faz parte do clã da caneca do clã da caneca só com design é muito melhor o meu presente favorito é caneca é sério eu também adoro sabia eu viajei agora eu trouxe uma de cada país acredito não sei onde eu vou guardar eu não sou um cara que gosta muito de presente tipo eu não dou muito valor pra presente porque pra mim é bem é tipo é só bem material sabe então até a Júlia quando ela vai me dar presente eu fico tipo sabe me dá um tênis eu não dou muito valor não é só a linguagem do amor sabe me dá uma caneca aí ela ganha aí eu fico feliz então a gente te ganhou você vai ter que seu nome sua caricatura é eu sou mais o tempo de qualidade é legal obrigado obrigada você pela presença e pelos conteúdos e conhecimento compartilhados a gente costuma finalizar o episódio com uma pergunta reflexiva né top responder top bora e aí vamos lá bora olha só o que você gostaria de ter ouvido no início quando começou no digital que hoje você pode transmitir pra quem tá iniciando o que eu gostaria de ter ouvido cara deixa eu ver é eu acho que na verdade se eu tivesse ouvido não teria feito tanta diferença porque eu sempre tive essa mentalidade mas eu acho que é é tipo assim o caminho vai ser difícil mesmo entendeu porque pô o que mais tem hoje é a gente achando que vai ganhar dinheiro na internet de forma fácil rápida aquele negócio isso não existe meu tu vai ralar um monte tu vai se ferrar vai ser difícil pô tu vai chorar tu vai tu vai achar que não vai conseguir então é ter resiliência é continuar e e é questão de tempo pra tu ter resultado então eu sempre tive essa mentalidade mas se alguém tivesse falado pra mim seria mais uma confirmação mesmo entendeu legal pô é difícil mas vai difícil mesmo entendeu integridade vai valer a pena muito isso parabéns adorei esse bate-papo eu também eu curti demais e você curtiu curtiu tem que fazer o que então se curtiu Marcelão a primeira coisa é seguir o nosso querido amigo Anderson que deixou o ouro aqui pra vocês então deixa aí suas redes sociais pra galera é underfreitas com dois i underfreitas perfeito vai aparecer na tela e pra você que já seguiu o Anderson agora deixa o like se você não deixou o like aqui no episódio se inscreve no canal se não tá inscrito ativa o sininho pra receber a notificação sempre que sair mais um e deixa aqui nos comentários qual foi o insight de ouro que você tirou desse episódio e Carol onde é que a gente encontra essa galera no próximo KiwiCast é um compromisso e ó eu espero te ver lá valeu e aí